A gente vai falar um pouquinho sobre o Natal. No Natal a gente festeja o nascimento de Jesus Cristo. É o momento de celebrar o amor do menino que deu sua vida por nós. É um tempo para refletir e renovar a nossa esperança e fé. Uma época de abrir o nosso coração para receber o amor de Jesus e de permitir que ele renasça em nós. Para falar sobre esse verdadeiro significado do Natal, a gente conversa com o prefeito de igreja do nosso Santuário Nacional, Padre Lucas Emanuel. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Biane. Boa tarde para você e para todos aqui da equipe de produção, para todos que nos acompanham neste momento, nesse dia especial, não é? Muito especial. Quando a gente pensa no dia 25, Padre, por que essa data foi escolhida? Olha, tradicionalmente falando, o dia 25 no calendário, ele seria o dia em que o sol estaria maior, vamos dizer assim, né? O dia mais cumprido, né? Então, na mitologia, existe aí o rei sol. E quando a gente olha o Criador do Universo que fez tudo isso, então a gente vai perceber quem é esse rei sol. É ele mesmo, né? A luz que ilumina, a luz que afasta todas as trevas, é a luz que vem para mostrar caminhos para todos nós. Então, no maior dia do ano, o dia do sol, nós recebemos aquele que é o sol que ilumina as nossas vidas, né? Com certeza. Então, a igreja é muito sábia nesse sentido, né? De quando vai, coisas que foram pensadas aí há quanto tempo atrás. Quanto tempo atrás. Mas que continuam fazendo sentido. Porque são coisas que qualquer pessoa pode conhecer. E aí a tarefa de perceber essa realidade, poder trazer para a vivência da fé, aí cada religião faz do seu jeito, não é? Mas nós, como católicos, temos a alegria de poder encher o nosso coração de esperança quando celebramos o Natal. Com certeza. A gente falou, né? O senhor foi no programa e a gente falou um pouquinho disso também, para a gente se preparar para o Natal. E hoje chegou o dia. Como que a gente deve entender a data de hoje, padre? Ainda mais porque a gente sabe que virou algo muito comercial. E a gente sabe que às vezes para a própria família, né? As crianças às vezes ficam pensando no presentinho que vai ganhar. Não que isso seja ruim, é lógico. Mas como que a gente pode viver o sentido do Natal? Então, como você bem lembrou, tudo isso é importante. Faz parte da festa, não é? É gostoso dar e receber presentes. É esse clima que não pode se perder. O clima do Natal, que é da alegria, dessa serenidade, né? Principalmente assim, da união da família. O que que nos une? Então, a gente enfeita a casa, a gente se enfeita, não é? Fica tudo tão bonito, mas a gente não pode esquecer de também enfeitar o coração. Que é a manjedoura na qual ele quer nascer, não é? Podemos ganhar muitos presentes, mas não podemos esquecer que o verdadeiro presente é Jesus. E depois a gente tem que lembrar, quem é o aniversariante do dia, não é? Nesse dia não nasceu o Noel, nasceu Jesus. Então, assim, ele faz aniversário e nós ganhamos presentes. Mas qual presente a gente pode oferecer para ele, não é? E aí, pela fé, por tudo que a gente escuta do próprio Jesus, o maior presente que nós podemos dar a ele, somos nós mesmos, o nosso coração. Eu gosto sempre de lembrar, nessa época, uma frase que, para mim, mexe bastante, né? Que é a frase de Santo Afonso, que diz assim, que o coração humano é o paraíso de Deus. Então, pensa só com o quanto que Deus deseja o nosso coração, né? Para fazer do nosso coração o seu paraíso, o seu céu. Se a gente costuma dizer na vida, queremos ir para o céu, nos preparamos para isso. Deus deseja o nosso coração para fazer do nosso coração o seu céu. É o lugar mais querido de Deus. Se lembrando o Natal, a gente vê, né? Foi difícil para José e Maria encontrar um lugarzinho para Jesus nascer. Sim. Muitas portas se fecharam, ninguém quis dar espaço para eles. E eles foram lá para um lugarzinho simples, né? Foi oferecido uma gruta entre os animais. E este rei do universo, o nosso sol, né? Não teve berço de ouro em palácios, mas um coxinho, uma manjedura. No meio dos animais, né? Então, o mistério do Natal tem que encantar o nosso coração, porque às vezes a gente fica querendo sempre mais, né? A gente é ambicioso nesse sentido assim de querer sempre mais. Parece que a gente nunca está satisfeito com nada. E nunca vai estar, se a gente ficar pensando só nisso, né, padre? E Deus escolheu o inverso, né? Espera aí. Ele que é tudo, se fez nada para estar no meio de nós. Isso para mostrar o quê? O que é importante de fato na vida, não é? Quais são os presentes que a gente vai carregar para a vida inteira? Porque os presentes do Natal não podem ficar só no Natal, não, né? Tem que fazer todos os dias serem natais, né? Para a gente sempre lembrar essa alegria, o clima todo que a gente vive aqui no dia de hoje. Levar isso para a vida. É a esperança que renasce no nosso coração, né? Então, o sentido do Natal, ele não é só para um dia ou para uma época do ano. Ele deve nos acompanhar a vida inteira. Ainda mais que a gente se prepara aí para novos desafios, né? Não sabemos como que vai ser o próximo ano, mas a gente sabe que nele existirão desafios que vão nos ajudar a crescer. Mas se a gente tiver abastecido, né, vamos chegar onde precisar chegar, né? Onde precisar chegar. Então, o verdadeiro sentido do Natal é esse, deixar Jesus nascer no nosso coração. Ele está aí, batendo as portas de novo. Infelizmente, muitas portas ainda sendo fechadas, mas como você disse bem, ele é paciente. Ele é muito paciente. E como, né? Nossa, e quando o senhor vai falando, isso vai passando um filme na nossa cabeça. Porque nós somos humanos, nós erramos, né? Sim. E às vezes a gente tem essa coisa do querer mesmo, de querer. E eu acho que a coisa do Natal, ele tem que renascer na gente todos os dias, né? Pensando dessa forma da morada do nosso coração para Jesus, né? Exatamente. E não é pecado querer, querer ser melhor, querer algo mais. Isso não é um erro. A gente só não pode deixar isso tomar conta da nossa vida. Porque senão a gente perde oportunidades que estão aí na nossa frente. E por a gente sempre querer, querer, querer muito mais, a gente não vê a oportunidade que faz a gente chegar onde a gente merece, não é? Então, é olhar para o simples. A encarnação de Jesus mostra que é na simplicidade que estão as respostas que nós procuramos de Deus, não é? Se a gente procurar em grandes coisas, vamos nos decepcionar. Agora, se a gente procura na simplicidade, a gente vai encontrar. Vai encontrar. Porque é o que permanece. A gente tem que perceber, né? Que o bem maior é aquele que permanece. Exatamente. Exatamente. Porque as coisas passam, né? O que é material passa. Agora, o que é verdadeiro permanece para sempre. Com certeza. Léo, tenho uma perguntinha para você, padre. Tenho uma perguntinha, padre. Indo nesse esquema do lembrar sempre, da simplicidade, queria saber de você. O que mais você se lembra, se recorda da sua ceia de Natal, da comida, enfim, dos aromas? O que você mais se recorda, padre? Olha, eu lembro quando eu estava no seminário, todo Natal, o meu pai sempre falava, que dia que você vai vir para nós montar os enfeites, né? Esperava eu chegar. Que bonitinho. Então, isso era muito gostoso, né? De a gente poder preparar tudo isso juntos. E a ceia era simples, mas o mais gostoso era esse tempero da ternura, né? Do acolhimento, que reunia todo mundo. Eu lembro quando a gente era mais criança, o vô, pai do meu pai, ele gostava de reunir todo mundo na casa dele. E a alegria dele era ver a casa cheia, né? Para poder celebrar o Natal. E, infelizmente, quando ele faleceu, essa união se perdeu um pouco, né? Porque aí já não tinha mais a vó também. Mas aí, cada filho, né? No caso, cada irmão, meu pai, por exemplo, sempre eu via o esforço dele, né? De poder fazer alguma coisa junto. E aí, também, cada filho foi percebendo, assim, a importância de fortalecer esse espírito dentro da sua própria família, né? Da sua casa. E aí, cada um celebra com a sua família, mas em unidade com todos, não é? Amém. E que se faça realmente nova todas as coisas, né? Feliz Natal, padre. Feliz Natal para você também, para todos os devotos da Mãe Aparecida, que com carinho, né? Demonstram essa beleza, né? Do Natal nas suas vidas, na simplicidade, nessa humildade que encanta, né? Então, que o seu Natal seja muito feliz, para que o seu ano também seja muito feliz. Um ano novo cheio de muita paz, alegria e esperança para todos. Amém. Amém. Obrigada por hoje. De nada. Que bonito, né? A gente falar do significado real do Natal. E eu acho que a gente tem que pensar muito na nossa família. Esse vai ser um Natal especial para você, né, Léo? Ah, Ab, nem me fala, viu? Pois é, vai ser um Natal incrível. Padre, muito obrigado pelo carinho, como sempre, tá? O senhor é demais. Obrigado.